Na noite desta quarta-feira, o governo de Minas, por meio da CEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, multou a empresa FURNA Centrais Elétricas SA em aproximadamente 300 milhões de reais pela falta de manutenção do canal de refluxo do rio Piuí, no município de Capitólio. Pela falta de limpeza, o canal está assoreado e a drenagem não foi suficiente com o volume de chuvas que atinge a cidade desde o final do ano passado. O alagamento atingiu 46 casas, deixando 84 pessoas desalojadas e 4 desabrigadas. De acordo com a decisão judicial, a drenagem e limpeza do canal do rio Piuí são de responsabilidade de FURNAs. De acordo com os servidores da Prefeitura de Capitólio, o canal foi limpo pela última vez no ano de 1986, fato que pesou na decisão do Estado em multar a empresa, já que demonstra a inércia de FURNAs sobre a drenagem do excedente de água pluvial que chegou até o lago. A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Carvalho de Melo, disse que além da multa de quase 300 milhões de reais aplicada à empresa, o Estado solicitou o início imediato da operação de dragagem para o desastoreamento do corpo d'água e outras providências para evitar novas ocorrências dessa natureza, obras que devem iniciar no início de fevereiro. Bem, se você se interessou por esta matéria e quer saber todos os detalhes da decisão do governo de Minas em multar FURNAs Centrais Elétricas, é só você ir na nossa página do Facebook, Undoeste FM, lá tem um texto completo com mais informações. E claro, hoje na segunda edição do Jornal da Onda iremos falar mais sobre este caso, por isso, já fica aqui o convite para você, segunda edição do Jornal da Onda, às 6 horas da noite. Não perca!